Então vamos lá, né? Como eu falei na aula de hoje, a gente vai ver os casos em que a gente tem alguma dificuldade na hora de escrever, né? Por exemplo, nesse caso aí dos abaixos, costumam dar problema? Conseguem diferenciar? Ou não se arriscam? É de boa? Vamos lá, então. Não. É, né? Eu acho que a gente acaba usando muito esse de cá. Tipo assim, o que a gente deve usar geralmente é esse de cá. Mas vamos lá, né? O estilista olhou a modelo de cima abaixo, eu vou usar o abaixo que é junto ou o abaixo que é separado? Eu colocaria o separado. Todo mundo pensa da mesma forma, separado, né? Então, esse separado aí é tranquilo pra gente. Você vai usar esse abaixo separado apenas se ele tiver nessa correlação, né? Ou seja, apenas se ele tiver fazendo oposição a de cima ou do alto, né? Coisas desse tipo. E o de baixo não. O de baixo, o abaixo, o abaixo aqui junto, ele acaba tendo vários significados. Então, a depender desses significados, você ainda assim escreveria junto acaba não sendo muito problema, né? Basicamente, a gente precisa saber o de cá. Quando ele faz essa oposição a de cima, a do alto, é separado. Com os outros significados, ele vai ser junto, né? Nesse caso aí, por exemplo, a casa fica um pouco abaixo do topo da montanha. Esse abaixo aí, ele tem essa ideia de posição inferior, né? E a gente tem outros casos aí, outros significados, né? Então, é que posição inferior é o caso que a gente tem. Pode ser uma posição subsequente. Essa questão de posição subsequente, a gente está muito acostumado em questões, né? Tipo, em relação ao trecho abaixo. Tem coisas desse tipo. Pode ser um ladeira abaixo, né? E aí seria esse caso aqui de direção descendente, beleza? Ou uma categoria inferior, abaixo de Deus. Ainda serve como interjeição, né? Quando você quer pedir a derrubada de alguém, coisas desse tipo, né? Ou de alguma coisa, por exemplo, abaixo é ditadura, é o de cá que é junto. Então, basicamente, nessa dúvida aí do abaixo, o importante pra gente é saber quando é que a gente vai usar o abaixo separado. E a gente apenas vai usar o abaixo separado se ele estiver numa oposição com o de cima ou do alto. Tranquilo? Pelo que vocês falaram, tranquilo, né? Essa daí é uma que eu acho que hoje em dia já não chega a ser problema, né? Mas provavelmente em outros tempos já deve ter sido. Então, vamos lá. Nesse primeiro caso, fiquei a cerca de cinco metros do palco. Vamos chamar aí por ordem de um, dois, três e quatro, né? Com o HA aqui é um, e esse cerca de vai ser o quatro. Na nossa primeira, fiquei a cerca de cinco metros do palco. Qual desses daí a gente vai usar? Então, seria, fiquei cerca de cinco metros, é isso? E aí, toda Amanda concorda? Vamos ver o segundo. Esse falamos aí vai ser qual? O três, né? O acercar junto. Então, falamos acerca de futebol. Qual o significado desse acercar junto? Sobre, né? A respeito. Ele dá uma ideia de assunto, né? E você tem... Esse daí vai ser qual? Vamos começar a chover forte assim. Aí é o quatro, né? Esse daí, eu acho interessante desse quatro, porque lendo dá para perceber que não é a cerca ali. E é o único que tem cerca, né? Então, aqui vai ser você tem cerca de mil livros nesta sala. Vamos fazer o seguinte? O que é que significa esse você tem cerca de cinco mil livros? O que é que eu quero falar aí com cerca de? Quantidade. O cinco mil dá a quantidade. E o cerca de? Aproximadamente. Então, dá uma ideia de algo próximo ali. Então, você tem aproximadamente cinco mil livros. Esse cerca de é o único que não tem o A, né? Então, o único que dá para a gente diferenciar falando vai indicar aproximadamente, ok? E o primeiro lá, o que tem o o verbo haver ele não é uma expressão, beleza? Ele não é uma palavra só. Ali, na verdade, eu tenho duas. Eu tenho o verbo haver e tenho esse cerca de. Então, ali, basicamente, vai ser existe aproximadamente. qual o dois, qual que você está falando de falamos? O desse de cá? A gente ainda não falou dele, porque vocês ainda não colocaram ele. Então, o que eu estou falando é que é o seguinte, ó. A gente já viu. Esse falamos, o terceiro acerca, vocês acertaram? Tá ok? Porque falamos sobre futebol. Falamos a respeito de futebol, então, a cerca junto tem esse sentido de a respeito de. O terceiro aqui, esse você tem, é o cerca de. Então, você tem aproximadamente cinco mil livros. Agora, o que é que eu estou querendo falar? Esse número quatro e esse número um é basicamente a mesma coisa, né? Só que a diferença é que aqui eu acrescentei o verbo haver. Então, ainda que possa parecer que a gente tem a mesma coisa ali, né? Eu tenho o verbo haver. Então, aqui é tipo existe aproximadamente. Ok? A aproximadamente. Então, esse acerca de, ele vai vir aqui para o último. Ok? Então, vai ser a aproximadamente mil alunos lá fora. Dessa forma, o dois aqui sobrou para o primeiro. E aí, vocês conseguem pegar qual seria o significado dele? Distância. Beleza? Então, para a gente repassar todos os significados aqui de novo, está na ordem aqui, beleza? Na ordem que a gente deveria completar. Então, fiquei a cerca de cinco metros indicando distância, vai ser esse daí. E aí, o que é que é bom a gente ter em mente? Nesse caso, você tem uma locução prepositiva acerca de. Acerca separado e o dia ali. Falamos acerca de futebol. Você tem uma outra locução prepositiva, só que você vai escrever junto, né? Vai significar a respeito de. Vai significar sobre. No terceiro, você tem a locução prepositiva cerca de, que significa aproximadamente. Então, você tem cerca de cinco mil livros, seria você tem aproximadamente cinco mil livros. E o último, você tem ali o verbo haver e uma locução prepositiva. Então, diferente dos outros três, esse acerca de com H, ele não é uma unidade, né? Você tem duas palavras ali. ele vai indicar existe aproximadamente, né? Então, ainda que na fala nós tenhamos o mesmo som e isso possa gerar alguma dificuldade na escrita, no último caso ali nós temos duas palavras, ok? Eu acredito que na redação o que você provavelmente mais vai usar vai ser esse de cá, né? O acerca aqui que significa a respeito de. Você pode falar acerca de determinado assunto e continuar. e talvez você use esse indicado aproximadamente, né? Os outros acho que não será tão corrente assim não. Então, é bom a gente diferenciar esse desse aqui. Tranquilo? Vamos seguir. Esse daí eu acho que também já é daqueles que estão batidão, né? A gente já voltando aqui, Ju. É o seguinte, esse, o que está em primeiro aqui no título e que está em último aqui na explicação. Ali você tem o verbo haver, né? Por exemplo, eu poderia fazer essa mudança aqui, ó. Poderia fazer essa mudança. Havia cerca de mil alunos. Entende? Nesse último aí você tem o verbo haver e o cerca de. Ele só está aqui junto, né? Eu só não coloquei três, porque por uma questão de pronúncia poderia ser que a gente se atrapalhasse na hora de escrever. Mas ele não é uma única palavra diferente dos outros que são locuções, ok? Esse daí eu tenho certeza que vocês já estão cansados de ver, né? O A e o H A, né? Aí é o verbo haver também, mais uma vez. E aí como é que vai ficar ali no primeiro? O daqui a três dias vai ser com H ou sem H? H? Opa, agora que eu vi a resposta já está ali. Vai ser sem, né? Então, daqui a três dias, daqui a pouco vai ser sem também. Eu acabei deixando a resposta ali, não tinha visto. e aqui embaixo eu vou ter o verbo haver, né? Então, para a gente não se atrapalhar aí, eu vou usar o H A para indicar tempo passado e vou usar apenas o A para indicar um tempo futuro, ok? Ana, pode falar? Prof, é porque teve até uma questão da oficiana, que ela caiu uma coisa aqui de falar assim, que um dos erros é você usar o A com H e botar atrás, entendeu? Eu queria saber se, tipo, isso é, como é que isso funciona? Porque para mim não tinha nenhum problema, eu descobri depois que eu fiz a prova. Tipo assim, isso aconteceu há 10 anos atrás, entendeu? Sim, ó, essa é aquela questão de você pensar num purismo gramatical, né? Alguns consideram, tradicionalmente, isso é considerado um pleonasmo, porque o A já indica passado, beleza? Então, se você fala assim, há 10 anos, já é passado. Então, basicamente, você tem duas opções. Fala assim, eu saí da escola há 10 anos, ou então, saí da escola há 10 anos atrás. O grande problema é que, na maioria das vezes, a gente junta e aí fala, eu saí da escola há 10 anos atrás, e aí acaba ficando redundante. Isso, para os mais puristas, é considerado errado, né? Alguns vão falar que é uma questão de ênfase, mas é melhor evitar, beleza? Na sua redação, é melhor você evitar, porque esse é aquele tipo de coisa que se você encontra num texto literário, é licença poética, se você escreve errado, então, é sempre melhor evitar. Tranquilo? Beleza? Valeu, professor. Tranquilo. Uma outra coisa que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado é na diferença do A e do Avia, né? Quando é que você vai usar A e quando você vai usar Avia. Então, você vai falar assim, deixa eu ver outro caso. Então, ali, ó, você tem há 10 anos, não vejo João, e não tinha falado com João, havia 10 anos, né? Poderia ser também não falava com João, havia 10 anos. Essa última que eu coloquei, não falava com João, havia 10 anos. Se eu falasse assim, não falava com João há 10 anos, ela soa mal? Não, né? E aí a gente tem que ter cuidado, porque basicamente você vai usar A quando o verbo da oração principal estiver no presente ou no pretérito perfeito e você vai usar Avia quando o verbo da oração principal estiver no pretérito imperfeito ou no pretérito mais que perfeito. Beleza? Então, ainda tem essa diferença aí para a gente ficar atento. Você usa o A se o verbo da oração principal estiver no presente ou no pretérito perfeito e você usa Avia se o verbo da oração principal estiver no pretérito imperfeito ou no pretérito mais que perfeito. Beleza? Então, por isso ali, há 10 anos não vejo João e não tinha falado com João havia 10 anos e não falava com João havia 10 anos. Ana? Só confirmando, esses três exemplos são certos, né? Todos eles. E o Avia que depende do verbo da oração principal, é isso? É, o verbo Aver vai depender do verbo da oração principal. O verbo Aver, né? O Avia vai ser quando ele estiver no imperfeito ou no mais que perfeito e o A vai aparecer quando ele estiver no perfeito ou no presente do indicativo. Tranquilo? Valeu, prof. Vamos lá. Essa daí. a expressão ao par de vocês conhecem? Antes de a gente ver aí exemplos. Não. E a par? Sim. Vamos lá. Ao par de é uma expressão que eu também não conhecia, então é um tipo de coisa que eu não imaginaria que poderia aparecer. Mas é bom, é bom a gente aumentar o nosso repertório. Existe ao par de. Mas vamos lá. nesse primeiro caso. A enfermeira... Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pelo terceiro. Porque o terceiro eu acho que é o que a gente mais conhece. Francisco Félix tornou-se mestre nesse deslocamento de embarques o que lhe permitia estar a par dos movimentos ou ao par dos movimentos. Nessa terceira aqui, o que é que vocês colocariam? A par. É o que a gente conhece, né? E isso significa o quê? Estar ciente, né? Tomar conhecimento de alguma coisa. Então, aí, de fato, vai ser a par de. Isso, estar ciente. Nos outros, a gente vai meio que entender, né? Perceber qual o significado e aí provavelmente chutar, né? A enfermeira caminhava a par ou ao par do doente pela manhã. O que é que vocês imaginam o que significa o que eu quero colocar aqui nesse espaço? O significado da oração aí, da frase. Não é atrás, é mais próximo de acompanhada, porque seria caminhava ao lado. Beleza? Caminhava ao lado do doente pela manhã. Aí seria um exercício de chute, né? Não vou pedir que vocês falem qual que vocês acham, não. Mas nesse de cá. Ao par ou a par de muita inteligência, via-se nele muita bondade. Conseguem pegar qual é o significado aqui? Você pensou como assim juntamente com muita inteligência, é isso? é porque aí eu tenho a ideia de adição, ok? Então, nesse caso aí, seria algo como além de muita inteligência, via-se nele muita bondade. Então, ele tem os dois, não é isso? Então, gente, é o seguinte, os três primeiros exemplos, você vai ter a expressão a par de, né? Então, essa expressão que a gente conhece aí com essa ideia de estar ciente, ela tem outros dois significados. Pode ser lado a lado, e aí eu acho que esse lado a lado a gente não usaria na nossa redação, né? Mas ela pode significar um além de, e um além de, pode ser que a gente use, né? A gente possa usar agora, já que a gente já está sabendo disso, se a gente quiser diversificar nosso repertório coesivo. E a última, o real já esteve ao par do dólar, beleza? Essa é a única aqui que vai ser ao par, e é um significado muito específico. Será que vocês conseguem entender mais ou menos o que eu estou querendo falar? Se a gente for pensar ali, logo após o plano real, 94, que o dólar e o... Isso, né? Igualdade, o dólar e o real estiveram no mesmo patamar. E qual é a especificidade disso? É uma expressão para... Para falar de valor financeiro. Beleza? Então, nem é apenas uma questão de equivalência simples, é equivalência de valores financeiros. Então, as frases ficariam assim. A enfermeira caminhava a par do doente pela manhã. Eu não sei porquê, mas parece que ficaria melhor se fosse ao par, mas é a par. O segundo, a par de muita inteligência, via-se nele muita bondade. O terceiro, o que lhe permitia estar a par dos movimentos do Britânio. E apenas o último, o real já esteve ao par do dólar. Ok? Agora o dólar está em outro patamar, né? Está realmente. E faz muito tempo que eles não estão mais ao par. essa daqui é uma que a gente pode usar tranquilamente. E eu coloquei... Opa! Eu coloquei de um ponto de vista metafórico, mas, óbvio, isso pode ser também de um ponto de vista literal. A última é só para dinheiro. sim, sim, sim. Beleza? Era isso? Por isso que você levantou a mão? Então, aquela do ao par de é para valor financeiro. Beleza? E essa daí, ó, do ao encontro de e de encontro a, elas podem ser de forma literal. Beleza? Eu posso usar, por exemplo, para falar de um carro batendo contra uma parede. Mas vamos lá. Concordo com você. As minhas ideias vão ao encontro ou de encontro. Bom, temos ali uma... Então, acho que vocês já chegaram a... E aí, a de baixo. Não penso dessa forma. As minhas ideias vão... Se fosse assim... Se fosse para falar de um acidente, né? Vocês acham que eu falaria que um carro foi ao encontro ou de encontro em relação à parede? de encontro, né? Então, a mesma lógica aí. Não, pensando na batida. Então, no primeiro, eu vou ter uma ideia de concordância, né? Ao encontro de. E no segundo, a discordância, eu vou ter a oposição. Beleza? Então, ao encontro de. Concordo com você. As minhas ideias vão ao encontro das suas. E não penso dessa forma. As minhas ideias vão de encontro as suas. Não, é porque é uma oposição, né? Ele vai contra a parede. Eu acho que daria para a gente usar o encontro de, sei lá, se ele ficasse rente, né? Diante da parede. Pode ser, né? Tipo uma corrida, um encontro da linha de chegada, por exemplo. Essa daí, a definição, está na... Deixa eu voltar. Lada a lado? Como assim, lado a lado? Ana, pode falar? Não sei se deu uma travada ou se você parou de falar. Fale. Eu só falei que no caso ele vai ao encontro da linha de chegada, mas ele vai de encontro à parede, né? Isso. E de encontro à parede, tem classe própria? Teria. Valeu. Aqui, por exemplo, as minhas ideias vão de encontro às suas, eu colocaria a crase. Ju? Professor, nesse do lado a lado, eu pensei, tipo assim, eles vão ao encontro duas, sabe? Se eles tivessem de uma curva, aí eles ficaram lado a lado e continuaram seguindo aqui juntos. Não, mas aí seria os dois vão ao encontro de alguma coisa. Ou ao encontro de não serviria para indicar que eles estão lado a lado. Ah, tá, 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 entendi. Então, tipo, ao encontro um do outro, talvez? Não. Sim, um poderia, a gente pode pensar em um ir ao encontro de outro. Beleza? Tá, que aí seria essa ideia de lado a lado, né? Não, eles iriam se encontrar, mas não podemos pensar em lado a lado por causa do ao encontro de. Ah, tá. Apenas que eles vão ficar um diante do outro, podemos pensar assim. Ok? Tá, acho que peguei. Obrigada. Alguém mais tinha levantado a mão. Foi sem querer ou já tirou a dúvida? Fui eu, professor, mas já tirei a dúvida já. Já? Ótimo, então. Agora aí, falando de senso, o significado tá aí, né? A gente vai ter que ver qual é qual. Bom, essa é mais tranquila, né? mas e aí, o primeiro vai ser qual? Com C, é isso? Então, o censo ou censo demográfico designa a contagem geral da população de um país ou localidade, geralmente, provavelmente, numa redação, vocês usariam esse censo, né? Eu acho mais fácil que vocês precisem usar esse significado, então, seria o censo com C. E aqui, chamamos de censo com S. A capacidade de entender, de decidir, de apreciar, de julgar as coisas, é daí que a gente tem o bom censo. Tranquilo? sensor e sensor, né? Opa! Aqui a gente já não tem um significado próximo desses dois que passou, né? Até curioso isso. Hoje, tantos anos depois, os sensores policiais sumiram e quando ele colocou os sensores mecânicos na colher e no Urigueler, não aconteceu absolutamente nada. O primeiro sensor ali vai ser com C ou com S? E ele significa o quê? Se o segundo é com S, então o primeiro é com C, né? O primeiro. O pior é que eu ainda acho que o primeiro é mais fácil de definir do que o segundo. Conseguem ter uma ideia do que é que significa? Não, acho que realmente eu vou precisar de uma frase um pouco maior para poder essa frase ter mais sentido. Esse sensor aí é de censurador, ok? Então, sensor com C seria censurador. E o sensor com S, eu acho que eu trouxe a definição aqui porque eu nem saberia dizer, né? Então aqui, sensor com S é o dispositivo que detecta a variação de uma magnitude física como a luz, o som, as ondas eletromagnéticas. Bom, essa é a explicação, mas basicamente a gente sabe, por exemplos, o que é o sensor, né? Você pensa numa porta que abre quando você se aproxima por causa do sensor ali de movimento e tal. É desse sensor que nós estamos falando quando nós colocamos o sensor com S, ok? E a explicação mais refinada é essa que eu simplesmente peguei, mas não sei nem explicar exatamente o que é isso aí. Ana, pode falar? Prof, eu não entendi muito como é que eu vou usar primeiro, entendeu? Eu acredito que é uma pessoa, é isso? Eu não entendi direito. Sim, você poderia falar de uma pessoa. Por exemplo, se você vai fazer... Se você vai... Não, se você vai remeter, por exemplo, na época da ditadura e aí as pessoas que eram responsáveis pela censura, você poderia falar os sensores, beleza? Os sensores da época da ditadura. Tranquilo? Poderia ser dessa forma. Certo. Professor? Pode falar. Respondendo só essa pergunta aí, isso daí vem de lá da Roma Antiga que eu lembrei agora que sensores era quem era dado o cargo para manter a moral e a ética naquela época. então eram os censores. É? Não sabia dessa não. Boa. Fica aí a... Massa, massa. Ótimo, vocês já podem mostrar até repertório cultural agora, vem de Roma. Ju, pode falar? Calma, professor, essa aí dos censores policiais é tipo assim, é quem censura? Sim, sim. Ou... Ah, tá. Tá. Quem censura? Quem censura? Obrigada. Tranquilo? Pode continuar? Essa daí. Aqui já não estamos mais em uma, né, de qual é que está correto, de as duas estarem certas, aí eu só tenho uma. E aqui, gente, essa... essa frase aqui. Um casamento que tivera de ser apressado devido à gravidez, não, essa não vai ajudar. A segunda. Se eu falar assim, devido ao mau tempo, todas as barcas se atrasarão. Independente se está certo ou errado. Se eu falo isso, devido ao mau tempo, soa bem? Não soa bem, não? Fica ruim. E se eu falo, devido ao mau tempo, todas as barcas atrasarão? Sim. É curioso, curioso, porque para mim fica melhor devido ao mau tempo. Para mim, fica muito melhor devido ao mau tempo. Então, minha pergunta aqui para vocês. Nessa primeira aqui, eu posso simplesmente colocar apenas um A ali na primeira? Ou ele deve receber algum sinal? Basicamente, eu estou perguntando o A ali vai com crase ou não. Beleza? então, para completar ali, devido a, embaixo, devido ao. Ok? Então, para a gente ficar atento, eu tenho aí uma locução. Eu tenho aí, ó, quando eu estou falando aí no sentido de por causa de, para eu ter apenas devido, eu tenho que ter o adjetivo. Se eu falar assim, por exemplo, poxa, sumiu, sumiu os exemplos, mas eu posso usar devido como, se fosse, a devida providência foi tomada. Você fala assim, ah, as devidas providências já foram tomadas. Aí é um adjetivo, aí é só devido. Beleza? Mas, se eu quero dar a ideia de por causa de, que é o caso desses dois exemplos, aí vai ser devido a. Beleza? Então, aí a gente tem que ficar atento, porque, inclusive, eu já dei essa aula várias vezes e eu não colocava esse devido aí, mas eu via em algumas redações e, de fato, para mim, fica melhor sem o A. Para mim, seria melhor falar devido ao mau tempo. Inclusive, porque acaba rolando uma crase entre o O de devido e o O artigo e aí soa muito natural para mim, mas é bom a gente ficar atento, porque a locução prepositiva vai ser devido a, com esse valor causal e você só vai poder usar devido isoladamente se for o adjetivo, e, sei lá, se for participa do verbo dever. Mas, se você quer dar a ideia de por causa de, em virtude de, em razão de, aí você precisa colocar ali a preposição A e, claro, isso vai gerar algumas alterações, né? Aqui ficaria ao e aqui você teria que colocar uma crasezinha, beleza? Ele teria que colocar o sinal grave ali. E esse caso é curioso, porque aí é devido a. E esse caso, acho que algumas pessoas já me perguntaram aí ao longo do ano sobre esses dois. Como a gente está pensando em redação, gente, na dúvida, esse daqui é melhor, né? Se você está ali na dúvida de como você vai escrever, esse daqui talvez seja melhor, porque a chance de você errar, na verdade, vai ser muito pequena. E o grande problema aqui é porque nós falamos de forma muito parecida, a gente acaba tirando esse A, e aí fala apenas invés, e aqui a gente fala o E como se fosse I, e fica um invés, então a gente acaba misturando muitas coisas. Mas vamos lá. Nesse de cá, vai ficar em vez de mandar um e-mail ou ao invés de mandar um e-mail? Então, no de baixo ali, ou no de cima, em vez, e no de baixo o que sobrou é ao invés. E qual é a diferença entre eles aí para que a gente use um e use outro? Inves significa contrário, é isso que você está dizendo? É, profe, quando eu tiver as ideias contrárias, eu uso o invés. Mas eu também já vi que eu poderia usar o invés também, aí eu queria saber se eu posso usar o invés de em qualquer caso. Não, é isso, né? O que é que acontece? Em vez significa no lugar de, ao invés, ao contrário de. Então, o que é que acontece? Se você precisa escrever, e se você usa aqui em vez, não está errado. Se na segunda você coloca em vez de subir, desceu, não está errado. Porque no lugar de subir, desceu, por mais que fosse até melhor que você usasse o ao invés, o invés não está errado. Agora, se você joga o ao invés no de cá, aí estaria errado. Então, por isso que eu falei, na dúvida, é melhor usar em vez. Porque o no lugar serve mesmo que seja uma ideia contrária. Beleza? Então, como a gente sabe aqui, eu acho que não é uma diferença muito difícil, a gente pode usar um e outro, mas na dúvida usa em vez. Porque em vez é no lugar. Beleza? Porque você pode simplesmente falar, no lugar de mandar o e-mail para o meu chefe, irei ligar para ele, ok. Mas aqui você não pode falar ao contrário de mandar o e-mail, irei ligar, porque mandar e-mail não é contrário a ligar. e no de baixo você pode falar, no lugar de subir, desceu, e pode falar, ao contrário de subir, desceu, ok? Ju, pode falar? Professor, eu já tinha meio que visto isso, só que eu ainda continuava me passando quando usava em vez, sabe? Eu aniquilizo a minha vida só para você usar em vez. Porque eu nunca consegui, meio que tinha alguns exemplos que eu não entendia como que era a oposição. Aí eu fiquei pensando, tipo assim, é quando eu tiver uma oposição meio que nítida, sabe? Subir, descer, preto, branco, escuro, claro, essas coisas assim. Isso, vamos pensar... Eu não sei quando usar. Vamos pensar naqueles casos em que a gente está falando, de fato, de antônimos, podemos pensar assim. Ah, claro. Inclusive, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente pode tratar algumas coisas como contrárias, mas não são, né? Tipo, se você pensar assim, em terrestre e aéreo, não são contrários, beleza? Só são coisas ali diferentes. Então, a gente tem que pensar no que é contrário, no que é antônimo, no que é oposição de fato. Aí a gente pode pensar assim, as duas, você não pode fazer as duas coisas, beleza? Tipo, você sobe, você desce, mas você pode mandar um e-mail e ligar, beleza? Não é contrário uma da outra, beleza? Entendi, entendi. Obrigada. Inclusive, é possível que você mande um e-mail enquanto liga, mas vamos lá. E essas duas aí, né? O que é que vocês acham? Separado e junto. aqui a gente tem, lá em cima, era serena e acolhedor, mãe e berça. Aqui embaixo, andava desajeitado. Guardava tudo isso numa mala preta de couro, embaixo da minha cama. Vocês acham que o significado difere em um e outro? Então, eu tenho uma só, só uma das versões é correta. Junto, né? E o curioso disso aqui é porque, qual é o contrário desse embaixo? Se não está embaixo, está onde? Em cima, né? E aí, é muito louco isso, porque você tem aqui embaixo, junto, que se oponha em cima, que é separado. Ok? Então, é bom a gente ficar atento aí, que nesse caso aqui você vai ter apenas a grafia junta, né? No caso de em cima, você tem a grafia separada. Eu não coloquei em cima porque em cima junto é algo que eu realmente não tenho costume de ver. Então, acho que vocês não devem se atrapalhar também. Emergir e emergir. aí é de boa, as duas palavras existem, é só o significado e até a questão do prefixo. Ju, pode falar? Prof, desculpa, só confirmando, embaixo e separado não existe, certo? Não. Está bom, obrigada. De nada. E é curioso isso, por exemplo, no caso do embaixo, você tem um embaixo separado e você tem um embaixo junto, acontece, vejo que pessoas escrevam de forma separada e tal, mas o em cima junto eu raramente vejo. Emergir e emergir são parônimos, sim, são parônimos, essas palavras que dão dor de cabeça e basicamente palavras parônimas são palavras assim que são parecidas, mas obviamente são palavras diferentes. E a propósito, emergir e emergir significam o quê? O próprio prefixo aí tem um significado para a gente, não vai ser mergulhar, aprofundar e o outro vai ser subir para a superfície, né? Então, anos depois, parte do navio naufragado começou a emergir e aqui o mergulhador emergiu no mar à procura dos destroços do navio naufragado, beleza? Então, mesmo que a gente use aí, sei lá, eu acho que se fosse usar de forma metafórica, não dá para usar os dois de forma metafórica, acho que a gente consegue usar os dois. Pensei que só emergir, mas não, muitas vezes a gente fala até em imersão em um país e coisas desse tipo, dá para usar os dois. Ana, pode falar? Alô, prof, era para você falar justamente do próximo slide, mas eu vi que está aí, que valeu. Então, pronto. Iminente e eminente, né? E aí, claro, tem o iminência e eminência. O que é iminente? Alguma coisa próxima, prof? Eu só sei o que é esse. É que está prestes a acontecer, né? Então, se você fala assim, na iminência de fazer um gol, é porque está próximo, né? Na iminência de acabar o jogo, coisas assim, que estão prestes a acontecer. então, iminente vai ser algo que está prestes a acontecer e eminente. Eu acho que muitas vezes o que acontece aqui não é nem a confusão, é tipo, a gente pegar a grafia do de cá e jogar como a outra. É isso, né? Seria algo alto, elevado e aí tem essa ideia do notável aí, que a gente pode pensar, né? Que a gente tem, inclusive, o pronome de tratamento vossa iminência, né? Não lembro exatamente para que serve, mas a gente tem aí o pronome de tratamento também. Essa é uma palavra que eu acho que dá para a gente usar tranquilamente na nossa redação, só que a gente tem que ter cuidado. vamos lá. Pode falar. Ou era só para ver alguma coisa? Era só para ver, porque foi meio rápido. Ah, tá, beleza. No problema iminente ou eminente, eu não entendi exatamente, você está dando um exemplo e queria saber qual dos... Sim, que às vezes eu vejo algumas pessoas que fazem um problema iminente ou eminente. Deve ser eminente, né? Tipo assim, que está ali exposto. Me parece que seria... Ó, vai depender muito do contexto, né? Porque... É, agora eu estou fazendo um exemplo, confesso. É, porque eu acho que seria algo mais próximo... Um exemplo que eu pudesse pensar seria um iminente. se você estivesse falando assim, poxa, isso aí vai dar problema, então isso aí é um problema iminente que a gente tem que resolver, né? Então o problema é que já está ali na boca de acontecer. Ele ainda não se concretizou como problema, mas ele vai ser um problema. I-minente, né? Com I. I, I. Esse de cá, né? Que seria prestes a se concretizar. Tranquilo, obrigada. E esse iminente aqui, né? Que tem essa ideia de elevado, só vejo exemplos para se referir a pessoas, beleza? No máximo, coisas personificadas. E ali, a forma da neblina seria... Só tem uma, uma escrita, ok? E o grande problema aí é pronúncia, né? A gente fala empecilho, então isso gera uma dificuldade às vezes na escrita. E qual seria com E ou com I? Antes de tudo, vocês conhecem essa palavra, não conhecem? Sim. E aí, seria com E ou com I? E aí, Ana, tá ali na dúvida. Bom, né? Uma irmã fala com I, a outra com E, a família tem chance de acertar, né? Aí é com E. Beleza? Qual o significado dessa palavra? Seria um obstáculo, alguma dificuldade, não é isso? então ali, né? A grafia correta da palavra que significa que ou quem dificulta, impede ou atrapalha é empecilho. O que é muito curioso, eu não sei, eu tenho a impressão de que as duas formas parecem erradas. Eu não sei. Eu sei que é com E, escrevo com E, mas não parece que está correta nenhuma das duas, né? Mas, fiquem sabendo aí que se a gente, se vocês quiserem usar, né? Empecilho é uma palavra que cabe em muitos temas que nós discutimos. A gente teria que escrever as duas parecem certas. É porque, assim, tipo, o que é que acontece aqui? A célaba tônica está no I, né? E aí, é natural que as vogais que sejam átonas às vezes se reduzam, né? Então, é comum que um E vire um I. E aí, a gente fala empecilho. Só que, quando você olha para essa escrita aqui, pô, não me parece correto. Porque, claramente, isso aqui não é um prefixo, né? Aí fica estranho. Só que, quando você vai para o E, também não parece legal. Mas, a grafia correta aí é com E. Então, empecilho seria a forma correta. Inclusive, eu até, muitas vezes, tento falar empecilho para não me atrapalhar. Essa aí é uma que, como eu falei, igual a devido. Eu não colocava nessa aula, mas, à medida que que as redações vão chegando e tal, algumas coisas vão aparecendo. Aline, é sobre o slide. É isso. Você pode falar empecilho com I está errado? Não me passei. Está errado. Está errado. É isso. Tipo assim, você pode continuar falando, porque é assim que a gente fala, empecilho. Mas, a grafia é com E. Ok? A grafia é com E. Pensando do ponto de vista de grafia, Ju, não existe com I. Beleza? Não existe, pelo menos, considerado de forma correta. Mediante. Eu acho até que vai dar tempo de a gente discutir um temazinho aqui. Mediante, como eu falei. É uma dessas palavras que vocês até usam. É uma palavra que eu não uso muito. Eu não costumo usar, mas em redação eu costumo ver com alguma frequência e acontece de, às vezes, vocês se atrapalharem. É mediante ou mediantear? Então, aqui, por exemplo, eu não trouxe exemplos bons. Os exemplos facilitam a vida. Mas, vamos lá. Vocês acham que é mediante ou mediantear? Então, aqui, vou ler o primeiro exemplo. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair de estabelecimento mediante escolta. Ou será que fica melhor? Mediante a escolta. Sim. Mediante escolta. Embaixo, a mesma coisa, a nomeação para o cargo de juiz auditor, corrigedor, deve ser realizada pelo STM mediante escolha em escrutínio secreto entre os juízes auditores. Não, é sem mesmo, é sem. E sabem o que significa esse mediante? Mediante. não me sou nada estranho, eu só não consigo explicar o que é. É mediante, mediante, eu não sei falar. Seria um por meio de, ok? Por meio de. Então, mediante, que significa por meio de, não é locução prepositiva. É apenas uma preposição, né? E o que eu acho muito curioso é o seguinte, se eu falasse assim, eu não consigo pensar em algo que venha no masculino. O A pode, isso, se você coloca um A ali, nesses dois casos, nos exemplos em si, não tem, né? Onde eu peguei, eu não precisei apagar nada, eu só precisei colocar ali um underline. Mas, tipo, se você quiser colocar, você colocaria apenas o artigo, não colocaria uma crase, por exemplo. E o que eu acho curioso, eu acho que acontece um fenômeno chamado hipercorreção. Porque se vocês colocarem mediante, e após o mediante vier uma palavra masculina, eu acho que eu nunca vi ninguém falar mediante ao. Geralmente, vocês colocam mediante ou, né? Mas quando vem palavra feminina, como esse tipo aí, mediante, a escolha, né? Às vezes, o pessoal vai lá e bota uma crase, ok? Então, não tem crase, porque é apenas mediante, beleza? Só existe essa forma. E você pode usar simplesmente um por meio de, ok? E claro, lembrando, já que eu não coloquei nesse slide, até pensei se colocaria ou não, já que estamos falando aí do por meio de. Deixa eu ver. É porque eu acho que ele está querendo tratar de forma genérica, tipo, mediante escolta, né? Por meio de escolta. Se você coloca um mediante a escolta, é porque isso aqui, se eu não me engano, é texto jurídico, não sei se é lei ou alguma coisa assim. Se você coloca um artigo aí, pareceria que é uma escolta específica, beleza? Então, nesse exemplo, creio que fica melhor sem a presença do artigo. Mas se você quisesse mudar e tal, se fosse, sei lá, se fosse um advogado usando essa lei para falar de um caso específico, aí beleza, creio que desse para colocar o mediante a escolta tranquilamente. Mas sim, já que a gente está falando do por meio de, pronto, é isso aí, você poderia falar mediante a escolha do juiz. E aí, só para a gente lembrar, mediante significa por meio de, então você vai poder usar, mas você não vai poder usar através de, como por meio de, beleza? Eu não sei onde eu vou arrumar um símbolo de diferente, então eu coloquei daquele jeito. Então, através de, não pode ser usado como por meio de, né? Não tem exatamente uma explicação, é só, evite usar porque alguns puristas vão considerar que é errado. Posso passar aí o caso do mediante? Próximo, essa coisa, pelo menos, você disse que mediante a, isso não é uma locução, o que? Se fosse uma locução, seria o quê? Aqui, prepositiva. Ah, na verdade, eu não vi. É porque assim, o devido é locução prepositiva, devido a. Mediante não é locução prepositiva, é só mediante, ok? E, portanto, se ele não é locução prepositiva, é porque ele é apenas preposição, beleza? Essa daí também, acho que é muito batida, e claro, isso serve para os verbos também, né? Inclusive, o, um dos casos aí, nem tem a palavra, uma dessas palavras, né? a gente tem apenas o verbo. Vamos pegar o significado antes de ver os exemplos, porque eu tenho certeza que vocês sabem. Vamos pegar o significado dos verbos, beleza? O que é migrar? é isso, né? É sair de um lugar a outro, de forma genérica, né? E muitas vezes a gente pode usar até de forma metafórica, falar assim, por exemplo, os usuários do Orkut migraram para o Facebook, beleza? A gente pode usar até dessa forma aí. O que é imigrar? Então, né? É do ponto de vista ali de você... Aí, o imigrar, a gente já pensa, vamos pensar mais em locais reais, né? Então, por exemplo, um imigrante, ele está chegando num país, né? Então, e se eles foram para um lugar, um brasileiro, ele vai ser imigrante, onde, por exemplo, um caso aleatório, onde é que seria imigrante? Então, se a gente está pensando, se você está num país europeu, o brasileiro chega lá, o brasileiro é um imigrante. Agora, aqui no Brasil, esse brasileiro é um emigrante. Não é isso? Então, ele chegando num outro país, ele vai ser um imigrante. Ele saindo do Brasil, ele é um emigrante. Ok? O ruim dessas palavras, porque elas se parecem muitas vezes, eu tenho a impressão de que eu falei a mesma palavra três vezes. Então, basicamente, é isso, né? Vamos pensar, quando a gente pensa nos imigrantes italianos, são os italianos chegando aqui. Lá na Itália, eles são emigrantes. Como vocês estão falando, né? Onde está certíssimo no raciocínio aí que o Alde colocou, né? Então, os italianos entrando no Brasil, eles são imigrantes. Eles, saindo da Itália, eles são emigrantes. Ok? Então, o I é quem está entrando e o I é quem está saindo. Beleza? Então, se você sai daqui e vai morar em outro país, aqui no Brasil você é emigrante, você está emigrando, e lá no outro país você é imigrante, você está imigrando. Ok? Obviamente, como a palavra migrar é mais geral, ela acaba cabendo aí nesses contextos. Ok? E os exemplos também acabam não ajudando muito. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, a família real portuguesa, eu posso falar emigrou de Portugal, mas poderia falar migrou, né? A vinda de reacender a vontade de contar um pouco a saga dos imigrantes italianos. E aqui o chefe migrante, porque é um chefe que sai de lugar a lugar. Ana, pode falar? Eu posso falar, então, que os imigrantes e os imigrantes eles são migrantes? Sim, de certa formação, né? Tipo assim, na verdade, vai falar que os imigrantes estão migrando. Tipo assim, é isso, eu posso usar migrar tanto para os imigrantes quanto para os imigrantes. Isso, isso, isso. E aí, vamos pensar até na palavra migrar e vamos sair um pouco de imigrante, né? Porque imigrante dá uma ideia de repetição, dá uma ideia de repetição. Se você pensar, por exemplo, na ideia de falante, é como falante, se eu falo assim, ah, Ana é muito falante, não parece que eu estou falando que você fala muito e tal. Então, talvez se a gente falar que um imigrante é migrante, fica parecendo que essa pessoa fica pulando de país em país. Beleza? Mas, claro, eu posso falar que o imigrante migrou. Ju, pode falar? Para fazer, quando eu vejo esses exemplos, eu penso em saindo de uma nação para outra, saindo de um país para o outro, mas pode ser de região, tipo estado, dentro do mesmo lugar? Olha, imigrante, eu só vejo sendo usado nesse contexto de país, mas eu vou verificar se é possível, beleza? A gente usar imigrante para falar, por exemplo, de um baiano que foi morar em São Paulo. Isso, é. Eu vou verificar se dá para usar imigrante, mas eu só vejo sendo usado em contexto de país, beleza? E imigrante também não daria, não? Tipo, hoje, Salvador falando, ele saiu, então ele é um imigrante, e de São Paulo, ele é um imigrante? Ó, creio que seja a mesma lógica, eu vou ter que verificar os dois, né? É porque imigrante, imigrante a gente até fala muito, né? Mas imigrante é uma palavra que sequer faz parte do meu vocabulário, mas eu vou verificar. Nesse caso, por exemplo, na dúvida na sua redação, eu preferia usar migrante, ou migrar, porque, obviamente, você pode usar migrar para falar de um baiano que vai a São Paulo, beleza? Obrigada. Tranquilo. Então, vamos lá. Esse daí, velho, eu vejo, eu vejo algumas pessoas se atrapalharem em outros contextos, talvez em redação, não, mas sim, existe essa grafia hora, né? Existe a conjunção hora, se eu falo assim, hora chove, hora faz sol, mas aqui, os mesmos sonhos que ora conto não tiveram esta lógica de movimento e pensamentos, deram basta nas entrevistas e compromissas, hora de rir. O segundo é óbvio para a gente, o segundo vai ser com H ou sem H? Com H, obviamente, com H. O primeiro por tabela vai ser sem H, né? E conseguem pegar o significado desse hora? não exatamente umas vezes, é um agora, ok? Não, não, tipo, obviamente, existe hora de orar, né? Mas, nesse caso aí, seria um agora, beleza? Neste momento aí. Inclusive, vocês já viram algumas pessoas falando assim, vamos supor que você encontra alguém da época da escola e aí você falasse assim, construções desse tipo, já viram? Tipo, por hora, estou estudando apenas. Às vezes, a gente fala coisas desse tipo, né? Por hora, estou me preparando, coisas desse tipo. esse hora aí é sem H. E eu já vi muitas vezes as pessoas escreverem, tipo, por hora, estou estudando com H. E aí, claro, se você bota esse H, é como se você estivesse estudando a cada hora, né? Tipo, quilômetros por hora. Seria algo desse tipo. Então, é bom a gente ter cuidado porque quando você coloca esse por hora, estou estudando, ou por hora, não estou fazendo nada e tal, seria um por agora, né? neste momento e tal. Se não precisa ser exatamente agora. Beleza? É porque, na verdade, o neste momento, ele dá essa ideia, né? De que é um presente, mas não precisa ser exatamente o momento que você está falando. É algo mais habitual. Entendeu? Perante. Esse é mais um. na verdade, as três aí eu coloquei porque tem acontecido, né? Algumas redações e a gente pode se atrapalhar um pouco. Proposto na Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Eu peguei um exemplo que é muito clássico para a gente porque a gente já viu e aí, nesse caso do perante a lei, eu colocaria crase ou não? sim. Sim ou não? Ela vai dar talvez. E aí, o que mais pessoas acham? é porque eu achei que esse exemplo ia ser muito, tipo, na cara, né? Perante a lei, a gente não usa crase, né? Vou até escrever aqui. Simplesmente vai sem crase, né? A gente já está acostumado a escrever isso aí ou a ler em determinados lugares. Então, o que acontece, gente? Perante também não é uma locução prepositiva. Perante é uma preposição que vai significar diante de e é apenas perante. Então, você não vai colocar crase. E sabe o que é interessante? Perante esse exemplo aqui, acho que foi esse aqui, se a gente jogar no Google, vocês vão descobrir que está com crase. A pessoa que colocou aqui, né? A escolha profissional para o jovem tem um significado muito importante perante a sua condição de ser. A pessoa escreveu esse exemplo com crase e não coloca, porque é apenas perante. Não existe o perante a. Beleza? Quando eu falo não existe o perante a, significa que isso não é uma locução prepositiva. E não sendo uma locução prepositiva, não tem por que você colocar crase. Tranquilo? Ana, pode falar? Calma, prof. Eu acho que eu estou misturando um pouco os assuntos. Você só pode relembrar, é porque quando eu vejo esse su ali, eu sempre fico assim pensando essa história de crase. E não tinha uma história que você botava crase, não botava crase, quando eu tivesse... Veja bem, veja bem. O que é que acontece? vamos supor que em vez de perante fosse devido. Beleza? Que a gente tinha discutido. Aí, se fosse devido... Estou escrevendo aqui no chat? Se fosse devido, as duas formas estariam corretas. Ok? Então, se eu estivesse colocando ali devido à sua condição de ser. Por quê? Você tem uma locução prepositiva devido a... Tranquilo? E você tem um pronome possessivo adjetivo. E aí, o que é que isso significa? Aqui significa que eu posso colocar o artigo ou não. Tranquilo? E aí, se eu coloco sem crase, eu estou considerando que não existe artigo lá no caso do devido. Então, devido à sua condição de ser. Não coloquei crase. Estou considerando que não tem artigo. Tem apenas a locução prepositiva devido a. Se eu coloco a crase, eu estou considerando que tem a locução prepositiva devido a e ainda tem o artigo. Ok? Então, com a locução devido, neste exemplo especificamente, a crase seria optativa, né? O pronome deixaria a crase ser optativa. Só que no caso do perante, a crase não aparece porque não tem o a preposição. Beleza? Se fosse, se eu trocar ali sua condição por conhecimento, seria perante seu conhecimento. Não tem... Não tem o a. Não seria perante a seu conhecimento. Entende? Então, é apenas perante. Por isso, neste exemplo que eu trouxe, não existe crase. A pessoa que escreveu errou porque não tem a preposição. Pode ter o artigo, mas não pode ter a preposição. Poderia ser perante o seu conhecimento ou perante seu conhecimento. Beleza? O artigo aí é optativo. Entendeu qual foi o caso, Ana? Então, afim, não pode falar perante a seu conhecimento, né? Não tem isso. Isso, não tem esse a. Então, vai ser perante o seu conhecimento ou então perante seu conhecimento. O que é optativo é o artigo. E aí, o a preposição não aparece aí, não, de forma alguma. Tranquilo? Valeu. E aí, às vezes, a gente tem que tomar cuidado. Não digo nem para a prova de redação, né? Mas, às vezes, numa prova de gramática, o cara larga isso aí e diz que a crase é facultativa, a gente olha só por pronome. Vamos lá. Retificar e ratificar é um também que é muito batido, né? E creio que são duas formas que a gente pode usar na redação. Na última edição do livro, o autor retificou ou ratificou algumas questões? Retificou, né? Vocês sempre pela lei do menor esforço. Aí, é retificar, né? Esses exemplos são muito, muito complicados. Inclusive, qual a diferença de retificar? Na verdade, o que é retificar? Corrigir, consertar, né? E aí, o ruim de pegar exemplo assim é porque, tipo, os exemplos que eu tinha antes cabiam aos dois. Ia depender do que você queria falar. Então, os exemplos nem ajudavam. Eu tentei pegar exemplos melhores. Então, nesse caso, né? A gente pensa assim que numa edição a pessoa busca aparar aquelas arestas, né? Aquelas pontas soltas. Então, o autor retificou algumas questões. Ele corrigiu algumas questões, algumas questões que estavam dando problema, né? E ali, os indícios presentes na cena ratificaram, né? Ratificaram, tá no plural. Ratificaram que o autor do crime tem pés do tamanho 42. Então, ratificar vai ser confirmar, validar, corroborar, beleza? É isso, né? A depender do contexto, poderia ser ratificar, né? É porque fica um pouco estranho, mas a depender do contexto, eu poderia falar, não, ele confirmou. Aquelas questões são aquelas mesmo, beleza? Mas eu queria que a gente visse isso. Ratificar é consertar, e ratificar é confirmar, beleza? Então, com A, você tá confirmando, tá corroborando, tá validando. Com A, você está corrigindo. Ana? Prof, é porque o que você falou corroborar, que é confirmar. E eu sempre acho que é o contrário. Mas, enfim. Qual seria, tipo, o substantivo pra corroborar? Existe a palavra corroboração? Alguma coisa assim? Eu não sei, não sei. Creio que não. Quer dizer, a gente pode olhar. A gente pode olhar. Depois eu jogo aqui no dicionário, no Volpe, e vejo. Mas não sei um substantivo pra corroborar, não. Mas, ainda mais que tem aquela, né? Você não sabe se é com são, se é com mento. Mas vamos lá, porque também... A gente também tem. Essa questão de existir ou não existir depende do falante, né? E como não é uma palavra que a gente ande falando muito, eu vou jogar aqui no vocabulário ortográfico pra ver o que eles têm pra falar. Deixa eu ver. Esse daí também é uma dozinha de cabeça pra gente, né? Eu sempre evitei escrever qualquer uma dessas palavras. Peraí que é até difícil aqui escrever. O que é que significa o sessão só com S? Olha, existe a palavra corroboração, viu? E não existe corroboramento. Então, deve ser corroboração. Vamos lá. Sessão só com S aí. Opa, acho que o chat tá aqui falando. Sessão da tarde, sessão de cinema. É bom que a gente sabe, assim, os contextos, né? E aí, esse sessão só com S, ele tem um significado de um espaço de tempo, beleza? Por isso que a gente pensa em cinema, por isso que a gente pensa em filme, porque você vai pensar no tempo. Tanto que você vai no cinema, você vai falar que, ah, não, é a sessão das 16, a sessão das 20, porque é um espaço de tempo. Ok? Então, nesses exemplos aí, qual seria? Espaço de tempo? É, né? Tá muito claro, inclusive, porque eu trouxe o exemplo de cinemas. Sessão com C cedilha, que pode ser também secção, né? Assim. Escrita mais portuguesa. Aí já é uma parte, né? De alguma coisa. Então, por exemplo, se você vai procurar um livro, você pode falar assim, ah, eu vou procurar na sessão de romance, na sessão de literatura, né? Então, você estaria ali na parte, beleza? Seria cada parte ali de uma coisa. E sessão com C e depois SS vai ser o quê? Parar? Ah, sabe? De cessar? Isso, esse aí. Esse eu acho que é esse. É muito bizarro, mas o de cessar seria a cessação. É, então, não. Esse é outro. É de um verbo também, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Esse de cá, o segundo, é o que é só com S. O segundo, cadê? Só com S. O primeiro é qual? Acordo cedo, sou ansioso e possivelmente terei aparecido em minha sessão antes dos mesários. Esse de cá é qual? Vocês certamente já têm idade para votar. E, quer dizer, né? Tem uma parte que não. Mas e aí? Quem tem título aí pode até pescar, né? Esse sessão aqui é qual? Com C cedilha, né? Esse é o da parte. Então, o que sobrou aqui é o sessão com C e depois SS. Sessão de bem entre os herdeiros. Se eu falasse assim, Houve problema na sessão de bens entre os herdeiros. Vocês acham que vem de que verbo? Dividir, então. Aí é o verbo ceder. Beleza? Aí seria o verbo ceder. Tranquilo? Então, vamos lá, né? Porque eu acho que vocês, se fossem usar, talvez usassem esses dois. Chegamos a... Olha, para voltar. Como eu escrevo essa sessão? E... E, prof, é porque sempre, tipo, muito ruim na temática, sempre a gente compra aquele negócio, mas na interseção de não sei o quê, e eu nunca sei qual interseção é essa, entendeu? É esse do C cedilha que eu posso colocar o C? É esse aí, sim. É esse, sim. Beleza? E o cessação é só acrescentar o C cedilha com A no final. Porque cessar, você vai ter ali o SS, certo? E aí você vai acrescentar o são com C cedilha. Tranquilo? Vamos fazer o seguinte, próximo aqui. Dei uma analisada rapidinho, eu vou no banheiro e já volto. E aí這... E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na maior parte das vezes vai ser junto Beleza? Então na dúvida, né? Se por acaso aparecer alguma questão e tal A maior parte das vezes é junto O Sol não é nada senão mais um astro Conseguem pegar qual é o significado? Deixa eu abrir o chat O significado O Sol não é nada mais sim, mais um astro? Ou senão pode até ser um mais sim Mas não é exatamente aí Esse aí, ele teria um significado assim de exceto Ou então um a não ser Beleza? Então ele tem essa ideia de exceto ou de a não ser Poderia ser o Sol não é nada Exceto mais um astro Ou a não ser mais um astro Com esse significado Sim, ele vai ser junto Ok? Isso não compete ao Estado Se não ao governo federal Nesse caso aí o significado qual vai ser? Conseguem pegar? Aí é mais sim Aí é mais sim Então ele vai ter essa ideia do mais sim Geralmente acompanhado por um não na primeira oração E aí ele vai ter a ideia de adversidade Essa daqui, eu sei que vocês não vão escrever, né? Mas eu quis trazer mesmo assim E essa só vai aparecer quando tiver esse não Ele não quer se não o livro Essa daí basicamente significa dizer Ele só quer o livro Beleza? E nesse caso também vai ser junto A explicação não só deve ser dada por ele Se não por ela Nesse caso aí conseguem pegar qual é o significado? Mas também Mas também E aí eu vou Eu vou ter A ideia de adição Beleza? Eu vou ter a ideia de adição E aí, claro Vai ser junto Ok? Não há qualquer senão em seu currículo Não há qualquer defeito Não há qualquer falha Não é isso? Então nesse caso aí Você tem Um substantivo Senão aí foi substantivado Isso significa dizer Inclusive Que você pode colocar no plural Eu posso falar Não há sinões Em seu currículo Tranquilo? Leve agasalho Senão sentirá frio Qual é o significado aí? Qual é o significado aí? Do contrário E aí ele vai ser o quê? Junto ou separado? Junto Alguém imaginou que pudesse ser separado Aline, pode falar Professor O senhor falou Que quando tiver a ideia de defeito Ele vai ter plural Sinões É Quando ele significar defeito Ele vai ser um substantivo Portanto Pode ir para o plural Beleza? Beleza Outra coisa, prof Essa quarta aí Qual é a ideia dessa aí? Qual é o significado? Deixa eu ver aqui Um, dois, três, quatro Esse de cá A explicação Não só deve ser dado Esse mesmo? A ideia de adição Beleza? Eu estou querendo falar Que ele e ela Devem dar explicação Mas também No caso, mas também, né? Mas também Beleza? Eu acho que eu estou trocando Esse daqui? O segundo? Ele não quer Sinão Não Esse daí É um uso muito estranho Ele precisa desse não Em primeiro lugar Isso aqui seria o mesmo Que falar Ele só quer o livro Ah, entendi Obrigada Sim Então Esse daí Do que significa Do contrário Pensou que poderia ser separado Então a gente já vai falar disso Deixa esse aí Study by Basicamente Os dois últimos São separados São bem tranquilos Que eles são separados E quando é que você Vai usar o Sinão separado? Quando você tiver A conjunção Se E tiver uma negação Beleza? Você tem aqui Uma conjunção condicional Se não pagarem Serão expulsos Essa de cá Ninguém colocaria Sinão junto, né? Então a grande maioria Se não a totalidade Dos acidentes de trânsito Quando você tem aqui Conjunção E negação Conjunção E negação Você vai ter O sinão separado Aí nesse caso De cá Muitas vezes A gente raciocina Da seguinte forma Leve agasalho Vírgula Se não levar Você Sentirá frio Ana Pode falar Pode repetir O último caso De ele separado Isso é uma conjunção Com uma negação Eu não entendo Sim, sim É conjunção Com negação Beleza? Onde é que está A condição Disso daí? É porque aí Ele está dando Uma ideia Assim de tipo Um quiçá Um talvez Coisas desse tipo Beleza? Mas vai ser A conjunção aqui Mas eu vou classificar Como condicional? Sim, sim, sim Valeu Opa, peraí Eu acabei clicando demais Aqui Então A gente aqui raciocina Se não levar Sentirá frio E aí o que acontece? É possível Que eu coloque o sinão Separado nessa frase de cá? Sim É possível Só que eu tenho que fazer isso Tenho que fazer essa alteração Aqui E colocar uma vírgula Então leve agasalho Vírgula Sinão Vírgula Sentirá frio Se eu não colocar Essa segunda vírgula Eu vou interpretar Como Do contrário Interpretando como Do contrário Tem que ser o sinão junto Tranquilo? Então Temos aí Cada um dos significados A outra vírgula Sim Precisa da outra vírgula também Se a gente voltar aqui A gente vai ver Que ela continuou Só que eu preciso De uma nova Beleza? Então temos aqui Os significados Ok? Então basicamente Você precisa Você precisa Se você tiver o sinão Você vai precisar analisar O significado E boa parte das vezes Esse sinão Vai ser junto A dúvida vai ser Em muito poucos casos Agora Havendo dúvida Meu conselho é Escreva outra coisa Tranquilo? Eu vou mandar Um tema de redação Agora pra vocês E aí vocês Podem me enviar Ou me entregar Pessoalmente Eu estou com Algumas redações Que era pra eu ter Deixado ontem Com o Gil E eu esqueci Eu cheguei No curso perto da aula E também saí Muito apressado Eu esqueci Mas segunda-feira Eu deixo as redações Que estão na minha mão lá Beleza? Valeu galera Boa noite Valeu Tchau Obrigada